Bem amado Arcanjo Samuel, eu vos amo e vos abençoo, agradeço pela vossa abençoada assistência a mim e a toda a humanidade, flamejai vossa chama rosa de adoração através de cada célula de meus quatro corpos inferiores, eu apelo a aperfeição até que ela preencha todo o meu ser e meu mundo, flamejai vossa chama rosa de adoração através do meu sofrimento e de minhas finanças e deixai-a expandir-se para minha merecida liberdade, flamejai vossa chama rosa de adoração através de meus sentimentos, para ela estenda o amor divino, até que em meu convívio este sentimento contamine outras vidas, mantendo-me encerrado no pilar da chama rosa do amor, da adoração, da consolação e da perfeição, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.